O Lua de Arminho Dá-me beijos e abraços Que digam todos amor E deixa-me ir pelos espaços Poscular o teu valor Ó Lua, ó bom bocado Um bocadinho do céu Vem-te sentar a meu lado Vem cobrir-me com teu véu Louva do céu uma estrela Que bem estrelado vejo Manda para a minha janela A trazer-me um branco beijo Gosto de ver o teu rosto Que mil encantos encerra Por uma noite de agosto Lá no céu da minha terra Faz um cordel branca lua Para a minha alma sober Que só ela há de ser tua Já que o corpo não pode Ó Lua, dá-me um cantinho Um cantinho de luar Onde eu habito imensinho Canto orações a chorar Dá-me beijos e abraços Que digam todos amor E deixa-me ir pelos espaços Poscular o teu valor Faz um cordel branca lua Para a minha alma sober Que só ela há de ser tua Já que o corpo não pode Viver a tua própria Viver a tua de ser tua Viver a tua Viver a tua Certificação Casa